Oh, since you left behind, yeah Since you left behind, yeah Since you left behind Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou o Tito, tô fazendo uma vídeo pra vocês Jurassic World, o jogo E eu pessoal, eu prometi pra vocês no vídeo anterior Que eu coloquei aqui E eu coloquei agora e deu certo Postei o vídeo E aí vocês tão vendo o Jurassic World Alive, né? Com o listro surto que eu mostrei, né? Então vai deixando o like e se inscreve no canal Agora eu vou mostrar os meus dinossauros Level 40 Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu só vou pegar as moedinhas aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar Esse aqui O saldo level 40 Olha isso Dele Legal que os dinossauros Level 40 Olha isso É que legal Eu tenho ele no level 10 Mas Eu não tenho ele no level 40 E também pessoal Eu posso Eu ia vender o meu Diplosucos no level 30 Mas Eu acho melhor upar ele no level 40 E consigo Mais de 157 Já que eu tenho 143 de DNA Então eu vou ter que fazer isso Eu vi que pessoas Favam falando Não Victor Você não pode Desse cheio você pode Derrotar todos Que você vê no caminho Sim pessoal Isso é verdade Mas é um problema Se eu conseguir mais Dois Diplosucos Os efeitos vão ficar Mais difíceis Então é melhor não Aqui ó Uma era o titã agora Mas é que ele é bonito Ele é igualzinho Para o Mariones E a casa dele Parece que tá Como se fosse Galática Como se fosse o universo dele Olha aqui ó Que bonito Mostra aí A era o titã Não? Mostra Não dá pra ver direito Agora vamos ler os negócios Que as informações Tem das revoluções Então bora Deixa eu ver Pelos fósseis É possível Notar Esse negossauro Diz Que é Restante Isso é verdade Isso eu já sabia Pessoal Porque Isso Isso O Alossauro É o fóssil De Guta E o mundo Perdido O Alossauro Era o maior Predador Nossa Não sabia O nome Alossauro Vem de grego Antigo E significa Significa Lagarto Diferente Uma ossada Famosa Dele É Amanhecida E eu vou Apelir Bikai É Isso é verdade É que mostrou No 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 Big Battle Do Nasu Toceratops Versus Deixa eu ver Qual é o nome Alossauro Sim Nasu Toceratops Versus Alossauro Também pessoal Não consegui Ir no meu Cegnossauro No level 40 Mas Eu tô quase Conseguindo Ó Tem um Um level 20 Um level 30 Vai que lindo As penas dele Como é Depois eu leio Quando eu Chegar a hora Que eu conseguir O level 40 Tá bom Agora eu vou Agora o Aerotitan Você sabia Que Aerotitan Significa Titã Dos Ares Em grego Não Eu não Sabia Fossos Do Aerotitan Foram Descobertos Em 2012 Na Patagônia Argentina Eles Datam Do Final Do Período Período Cretáceo Nossa Você sabia Que o Aerotitan Não tem Dentes Ele tem Focinho Alongado E mandíbulas Desdentradas Um Aerotitan Tem uma Envergadura De 4,9 metros Maior Que Uma Pequena Aeronave D D D5 Entendi Que é isso Nave Agora os Outros Que eu mais Consegui Os dois Os dois Tartarugas Pré-históricos Eu sei Que existe Mais tartarugas Que são Pré-históricos Ainda Mas Esses Daqui São Mais Antigos Esse Aqui Foi o Primeiro É o Chamado De Psefoderma Tartarugas 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 Você Você Sabia que Psefoderma Significa Pela Pele Que chora Tô chorando Aqui Por causa da luz E da tosse Que eu tossi Nossa Espera Pela Pele Pele Aspera Ele Recebeu Esse nome Por causa Da Superfície Aspera De seu casco Isso é verdade Olha como Que ele é Parece que É uma tartaruga Tartaruga de gator Ou a tartaruga de couro Que é maior de todas Parecido com Uma tartaruga De cauda longa O Psefoderma Tem um casco Segmentado Semelhante Ao Caranguejo Ferradura Hum Interessante Pode fazer Um desses Né Se for na vida real Dá certo Olha como Que ele fica O Psefoderma É bem pequeno Se comparado Comparado A outros Placodontes Chegando Apenas A 1 1,7 Metros De comprimento Nossa Caramba Ah Não Esqueci Aqui Agora Eu sei que Muitas pessoas Gostam dele E já Tenho ele No level 30 Ou no level 20 Né Que bonitinho Que ele é Sem garras Né Sem garras Eu tenho Hum Interessante Mais um Outro O nome Do protostega Significa Primeiro Teto Por causa De sua Carapaça E seu Plastão Cascar Cascu Peitoral Nossa Do nariz A cauda O protostega O protostega Pode chegar A 3,3 Metros E isso É bastante Para uma tartaruga Marinha Nossa Caramba Assim como O arquilônio É a tartaruga De couro Moderno O protostega Tem um casco Macio Hum Interessante Pode ser Que dá pra nós Nadar junto Com ele Sabe o que eu ia dizer Né Eu vi que Muitas pessoas Fazem isso Com as tartarugas De couro Algumas tartarugas Eu já vi um filme Mostrando um arquilônio E uma pessoa Segurando as costas Dela Como se fosse Nadando junto Eu achei incrível Aquele filme Você sabia Que o Protostega É a segunda Maior tartaruga Marinha Que já existiu Só Erde Para o arquilônio Nossa O arquilônio É o maior Já que eu tô falando Já que ele Todo mundo tá falando Que o arquilônio É o maior de todos Eu pensei Que ele poderia Ser igualzinho A tartaruga De couro Mas eu acho Que essa tartaruga Que o arquilônio É Eu acho Que é a tartaruga Marinha Que nós conhecemos Hoje em dia Por isso Que eles criaram Como se fosse Igual a tartaruga Então pessoal Eu mostrei Os meus Level 40 Agora é batalhar Bora Bora Então eu vou colocar Este aqui Vou colocar Este Nananã Eu vou colocar Este Ah Eu não sei Pessoal Eu não sei Que eu coloco Eu acho Que eu vou Colocar os Esse aqui Eu vou gastar Esse aqui Aí Olha Já que a titanã Boa É muito Poderosa Ah Boa Boa, aquela vez que eu vou fazer um lugar que vai ser. Eu tenho os peitos. Eu tenho os peitos. Nossa, minha espinha. Nossa, minha espinha. Nossa, minha espinha. Eu vou fazer o mesmo lugar. Deixa eu ver aqui a espinha. Não vai passar. eu vi que pessoal que um youtuber tava falando anficion já que ele tava falando de animais que devem ser revividos mas eu falei assim mesmo esses animais não podem ser revividos eles vão voltar já que os dinossauros não dinossauros não os cantos e os outros o rir ele vai produzir o rio de rio do gelo do grupo 8 vezes para a história e o papel da vida como sempre 10 vezes para a história e o papel da vida aconteceu o rio de rio com cinco exemplos mas eu posso mais uma vez mostrar ele como é que ele é bonito mas muito bonito que pena que eu uso ele só no level 30 mas tudo bem, ele é muito forte olha quanto de ataque que ele é o Tila Cosme até que o Tila Cosme eu pensei que ele era o Smilodonte mas o Smilodonte verdadeiro está aqui no Jirascore do jogo consegui esse aqui uou, dinheiro de volta, boa eu sabia, eu sabia também pessoal, estou fazendo uma missão muito importante assim, eu já tenho aqui ó, estou quase conseguindo estou quase conseguindo o Tupuxuara se eu consegui ele amanhã ou ontem porque pessoal, vai ter um evento muito, muito raro o Frutuomimo foi lançado esse hoje não, hoje não ontem, foi ontem foi, eu não fiz ainda nossa, é uma atualização mesmo é nova olha aqui pessoal estou fazendo uma missão muito importante tenha um Indominus Rex no level 40 e tenha um Indorator no level 11 isso vai ser difícil eu não tenho um Indominus Rex no level 40 mas eu tenho ele no level 30 ó, que bonito no level 40 ele é bonito eu vou mostrar para vocês o Tila Cosme no level 40 pessoal cadê ele, cadê ele, cadê ele aqui então pessoal, aquela cachorrinha aqui que, aquela cachorrinha que veio aqui em casa da última vez que eu fiz o Jirascore do jogo vocês acreditam que ela está vindo o tempo todo está vindo o portão debaixo do portão aí ela entra vai, sai o outro ela está roubando a ração das duas não acredito eu não acredito quase o Danicolagreus e Terodactyl eu estou quase tentando conseguir mas vai ser difícil o Parasauro eu estou tentando fazer ele no level 40 opa, quase quase gastei nossa, bicho quase gastei o Mônus Tegotops está o mais poderoso que eu tenho ai, eu também consegui o Trodon de level 20 olha como que ele é bonitinho, né igualzinho do Jurassic Park não, Jurassic Park The Game a cara dele mas os olhos menos ainda ai, plantinho o olhinho dele é amarelo não é branco eu poderia pessoal eu acho que pra mim quando eu conseguir o meu o Cegno-Sauro level 40 eu acho que eu vou upar o meu dinossauro que eu preciso upar eu acho que eu preciso upar o Arquilonion porque eu vejo que o level 40 dele é muita vida opa esqueci é aqui Arquilonion que difícil Arquilonion olha aqui olha quanta vida que ele tem e de ataque seria muito útil não acha nossa que dor de garganta eu não sei quando vai parar mas a gripe parou eu também tenho esse aqui que é muito bom mas é melhor Arquilonion do que esse eu tentei conseguir esse o Mon 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 e esse aqui ah é o novo híbrido é claro que eu consegui esse aqui quer ver deixa eu ver não não esse aqui não Brutas esse aqui consegui ele foi até difícil mas eu consegui não 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 foi difícil foi fácil já que eu tinha muito dinossauro poderoso e eu nem coloquei o meu mais poderoso ainda o Mon o Mon o Stegotops já que ele é o mais poderoso do meu time ah ae tava bugado deixa eu ver eu acho que eu não tenho mais nada pra mostrar né hum interessante vou pegar deixa eu ver e também pessoal eu consegui mais de comida ainda eu tinha mais de 81 mas aí eu gastei tudo por os meus dinossauro do F40 foi até da hora né então vai deixar o like e se inscreve no canal ó também hum eu acho que ah sim eu tiro a nossa rex da level 30 ó aqui ó eu faço o level 40 eu não vou fazer meu endômen sexo com ele porque eu já tenho endômen sexo no level 40 não no level 1 que tá ali no meu no aqui no mercado sim no mercado já que o Yoshi Gamer conseguiu da última vez e agora eu consegui eu também consegui o tirão titã aqui ó muito deixa eu ver eu acho que não tem mais nada pra mostrar hum eu vi que o Suden não tá fazendo muito vídeo muito bom ele tá fazendo vídeo bom mas eu tô falando que é tipo ele gasta dinheiro à toa ele gasta por diversão e tal tem que deixar pra depois como se fosse você conseguisse essa criatura aqui que eu vou tentar conseguir tá bom eu vou tentar derrotar esse aqui depois eu vou fazer essa batalha aqui ou essa é melhor né já que ela é boa e também eu acho que eu vou fazer um evento especial depois que pra terminar o Strutonimo eu vou fazer isso aqui dia do videogame isso tá interessante não acha eu acho que não tem mais nada ah é eu quase esqueci pessoal vocês não vão acreditar vocês estão percebendo que eu estou vocês não estão vendo então estão vendo aquilo ali eu tô no level 90 sabe o que significa mosassauro eu consegui ele pessoal finalmente foi até difícil né foi difícil mesmo eu queria o passe esse carinha aqui que ele é muito bom que é bonito que eu me lembro eu queria tanto o palo mas eu não tenho ele aqui no meu negócio mas eu tenho os outros que eu preferia que eles cassem aqui do que esse mercado de âmbar que é difícil pra caramba mas pelo menos eu tenho esses daqui pessoal olha aqui o toanjangossauro e o alossauro olha eles estão aqui sabe o que significa olha aqui olha que engraçado esse jurassic world o jogo eu falei pra vocês pessoal e eu consegui ele faz anos e olha aqui o toanjangossauro tá aqui e o meu alossauro tá aqui o nasultoceratops e o e o é só tenho esse meteorincos também ó nasultoceratops aqui ó tá vendo também consegui o meteorincos meteorincos aqui ó tá vendo é fácil você tem que tentar tipo eu acho que eu não sei se eles vão ficar com essa atualização por muito tempo no mercado de ambas já que pessoas não estão gostando disso né eu acho pra mim eu não estou gostando eu não sei porque eu não estou gostando mas eu sei que é injusto fazer isso eles mudam de ideia aí colocam o negócio nossa deixa eu ver não tenho mais nada então vai deixando like e se inscreve no canal tá bom tchau